Seguidores de Roberto Lira Notícia no Facebook, Youtube e Instagram, boa noite, essa que você está vendo de trás aí é minha mãe, né, participando aqui da nossa live. Mas meus amigos, olha só gente, um homem sem braços e pernas é preso após tentar roubar uma mulher com deficiência. Olha só, um jovem de 18 anos foi preso após tentar assaltar uma mulher com deficiência e esse caso tem chamado a atenção.